Oi, Fernanda, só me deixe procurando há muito tempo, um negócio que é importante. Minha mãe? É. E ela disse o que ela queria? Não, ela não falou o que ela queria, não, mas eu acho que alguma coisa sobre o seu pai. Ai, papai. De novo, não. Oi, Joana. Que saudade de você. Aham, e você não tem mais tempo pra mim, não é? Isso não, que agora eu tenho aquela mala da Dori, 100 quilos em minha perna. Ô, mulherzinha chata. É, eu já tô de saquinho cheio, sabia? Eu sei que eu tô falando com você, Joana. Mas, pai, eu não tô tendo tempo pra nada. Minha vida tá uma loucura. Agora minha mãe viajou e imagina, até a casa ficou tudo nas minhas mãos. Como ele sofre. Ah, você fica brincando, é? Sem tempo, porque a minha vida tá... Olha, o tempinho que eu tô aqui agora é um nirvana pra mim. A hora que eu tenho pra dar uma relaxada e... Pensar um pouco nas coisas, ver um pouco no jornal. Eu ainda não li o jornal hoje. Tem alguma novidade? Prenderam aquele safado do Nicolau Werther, né? Ah, é? Não vai dar em nada, eu tenho certeza. Esse cara não vai ser preso nunca. Ladrão de galinha eles prendem, mas esses calhordas de colarinho branco... O cara tava disfarçado, escondido em Buenos Aires. Pode? Eu não sei como é que é, eu não sei como é que pode um negócio desse. O cara roubou muita gente, prejudicou tanta gente inocente. E não tem um ser humano capaz de... De prender esse sujeito? Quando é que a gente vai poder confiar na justiça do nosso país, não é, Hugo? É. Eu também acho a maior justiça eu estar aqui toda apaixonada por você. Você... Andando um pouquinho de bola. Não. Ah, tá. Candelária, olha, não leva mal, mas eu tenho muita coisa pra fazer, sabe? Não posso ficar aqui esperando você... Calma, Eric, calma, meu filho. Eu tive um sonho e com sonho a gente não brinca. Eu sei disso, sabe? Mas sabe o que é, Candelária? Ô, Eric, no sonho, os búzios diziam que queriam conversar com você. É, só que os búzios não sabem, sabe? Que eu preciso ler um livro, sabe? Eu preciso escrever o meu artigo, sabe quantas flautas eu preciso escrever? Sabe um monte, umas quatro, cinco... Mas era só um minutinho, meu filho, era só um minutinho. Você já pensou? O seu destino pode estar sendo decidido nesse instante. Tá bom? Tá bom, tá bom. Quem sou eu pra... Brincar com o destino? O que que eu faço? Fecha os olhos. Se concentra. Pensa na tua vida, nos teus amores. Se entrega totalmente. Fecha os olhos, menina. E agora, os gols da rodada. Em Catandupa, pelo campeonato paulista. Esse senhor é de noticiário extra, meu filho? Ai, tomara que seja muito importante pra valer o corte do romão, viu? E atenção! A família de Nicolau Werther, que foi encontrado hoje em Buenos Aires, acaba de receber a notícia de que ele já embarcou para o Brasil. A mulher e a filha do empresário se dirigiram para o escritório da Polícia Federal em busca de mais informações. Nossos repórteres continuarão de plantão, cobrindo todos os detalhes deste caso. Estamos tentando entrar em contato com a família para mais informações. A Fernanda, filha do Nicolau Werther.